Bom dia! Hoje é terça-feira, né? Ontem eu levei a Alice na pediatra e ela, por alguns sintomas que apareceram e por outros que ela já tinha, que eu já tinha reclamado pra ela, ela diagnosticou a Alice com refluxo, né? Então hoje, ela começou a tomar um remedinho. E o que que acontece? Acontece que o remedinho é um comprimidinho que tem que dissolver e tem que dar meia hora antes dela mamar, da primeira manada. Então o que que acontece? Agora são sete horas e ela mamou quatro horas da manhã. Então eu tô enrolando ela aqui, né? Porque ela quer mamar, ela tá com fome, olha. Ela fica louca com a câmera, ela fica louca quando eu tô assistindo o vídeo. Ela adora, ela adora. Né, Alice? Né, Alice? Então eu tô enrolando ela aqui. Vou mostrar pra vocês como enrolar um bebê. Já volto. Vamos cantar? Vamos? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Ah, isso, mãe Jogou fora Jogou fora um monte de coisa aqui Vixe Maria Está aqui de novo Alice chorou, coloquei ela na cama pra brincar com ela Mas ela chorou, ela tá um pouquinho nervosa Até que ela não tá morrendo Porque ela quer mamar, né? Olha lá, câmera Olha aqui a mãozinha Essa mãozinha o pai dela comprou ontem pra ela É toda de borracha, eu acho um encanto Pega a mãozinha, pega Pega a mãozinha Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha, bebê? Ela quer ver a luz Cadê a mãozinha? Oh, Alice Oi, Alice Oi, eu sou sua amiguinha Olá, sou Alice Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Se tá olhando pra luz Se tá olhando pro pessoal Esse pessoal vai te assistir Se tá olhando pra eles Vou enrolar ela mais um pouquinho Depois eu vou dar mamar Oi Então, deixa eu contar o que aconteceu depois A Alice mamou Eu acabei dando mamar pra ela Porque ela tava com fome Não sei se deu meia hora Do remédio Mas deu um tempinho bom E assim, eu não vou me estressar muito também, não Nesse começo O que der pra ela tomar Porque assim, tá bom Porque tem que pôr uma quantidade de água Pra dissolver bem o comprimido Que é muito pra ela É pouquinho pra gente Mas pra ela é muito Então até ela ingerir tudo isso E ela, quando eu fui dar, eu dei um pouquinho Ela engoliu, reclamou, achou ruim Dei mais um pouquinho, ela reclamou, mas engoliu Aí a terceira vez que eu fui dar mais um pouquinho Ela realmente teve ânsia e jogou um pouco do remédio pra fora Então eu não sei direito o que ela conseguiu engolir Desse remédio Mas é isso, gente Não é fácil dissolver esse comprimido Não é fácil dar esse remédio pra ela Mas a gente vai ver Se tiver muito difícil ela rejeitar mesmo Eu sei, eu acho que eu não vou dar não Vou confiar em Deus E vou acreditar que se esse remédio realmente for assim Ela tiver que tomar mesmo Eu acho que ela vai conseguir tomar Ela vai se adaptar Se não, é porque não era pra tomar Porque eu vi que em alguns casos assim Os médicos preferem não medicar, né? Como ela tá ganhando peso Ela dorme bem, assim Tem noite que ela não dorme muito bem Ela acorda, mas dorme de novo, né? Não dá trabalho Ela dorme, posso dizer que não é uma criança que dorme Às vezes eu tenho que colocá-la pra dormir assim Em cima de mim Também Eu deito de barriga pra cima E coloco ela pra dormir em cima de mim Mas ela dorme E tá ganhando peso, então tá tudo bem Né, Alice? Então a Alice já mamou Ela dormiu um soninho Depois que ela mamou Enquanto ela dormiu Eu recolhi umas roupas Eu separei Coloquei roupa na máquina Comi uma fruta Então é isso Gente, espero que vocês tenham gostado Eu fiz esse vídeo pra dividir um pouquinho Da nossa manhã gloriosa Primeiro dia de medicamento Contra refluxo Então é isso, ó Um grande beijo pra todo mundo Tchau Tchau